Um troço do nariz aqui que eu não sei Vamos colocar tudo no máximo e pronto Agora maquiagem Os lábios, aqui vou colocar um batom Vou escolher aqui algum blush Um contorno Uma sobrancelha Um outro negócio aqui da sobrancelha Que seria a sombra Um outro negócio aqui no olho que eu não sei O que é? Vai no máximo, esse aqui deve ser delineado Vai no máximo também e acabou O que vocês acharam dessa nova aparência do ninho? Curtam e comentem aí Será que tá um tanto quanto... Likey